A Pneia, sua moda, sua praia, a marca do verão. A temperatura. A manga pode ser mais do que uma bonita fruta. A manga ajuda a falar de Brasil. Porque mais do que o verde e o amarelo, ela tem tons que se misturam formando novos tons, como o Brasil. O nosso país é o tema do Arquivo N. Aceitamos o desafio de, nesse momento, pensar o Brasil, ouvir velhos e clássicos mestres. Como surgiu a identidade de brasileiro? Ele não era indígena, nem se identificava com a mãe. Ele não era europeu, não era reconhecido como igual pelos portugueses. Ele estava solto, ele se perguntava quem ele era. O mulher também estava no vazio. Ele não era europeu, visivelmente, nem era africano. Quem era ele? Esses dois ninguém, o Memiluco, filho da Índia, e o Mulato, filho da negra, é que na procura de si mesmo, como mestiço, acabaram se definindo com o brasileiro. Ninguém subestime o Brasil. Os passados brasileiros, que se vêm prolongando em presentes e futuros, atestam que o Brasil tem uma criatividade espantosa. Essa criatividade é múltipla. É tão política como se faz afirmar nas artes, na literatura e na própria filosofia, já uma filosofia brasileira. Buscamos em nosso centro de documentação, o SEDOC, pensamentos de intérpretes do Brasil, como Darcy Ribeiro e Gilberto Freire, que durante toda a vida fizeram do exercício do pensamento um enorme e fundamental prazer. Para vermos nosso Brasil de hoje, vemos o Brasil de ontem. Até aí, entendemos que sim. Em entrevista nos anos 80, Freire lembrava como se entrelaçam passado, presente e futuro. Eu sou autor de uma teoria de que é muito meu orgulho, e de grande repercussão fora do Brasil, mais do que dentro do Brasil, que é uma teoria de tempo tribil. Segundo esta teoria, que é uma teoria psicossocial, vamos dizer assim, não há passados, presentes e futuros separados totalmente uns dos outros. O passado não está separado do presente, nem o presente do passado, nem nenhum dos dois do futuro. Há sempre uma coisa simultânea, que constitui um outro tempo, uma espécie de transtempo, em que esses três tempos convivem. De modo que quando uma pessoa está pensando em termos atuais, ele não está pensando só em termos atuais, ele está pensando também em termos ancestrais. E ele está sendo também, queira ou não queira, um futurologo. De modo que o passado é uma parte de um tempo que aquele pertence como pertence o presente e como pertence o futuro. Um dia, o homem que viveu nesta casa, num bairro nobre do Recife, descobriu que nada sabia sobre o seu próprio país. O jovem sociólogo morava nos Estados Unidos e se surpreendia com os relatos que os amigos faziam sobre os seus países de origem. Assim nasceu o Casa Grande Sem Zala, uma obra que Gilberto Freire levou dez anos para escrever e que ainda hoje é um dos maiores documentos da história da formação do povo brasileiro. 50 anos depois da primeira edição de Casa Grande Sem Zala, se o senhor tivesse que fazer um novo capítulo para esse livro, retratando a experiência desses 50 anos, de que trataria esse capítulo? Esse trataria, trataria do seguinte, da situação do Brasil atual dentro de uma situação universal de que o Brasil, nestes últimos anos, tornou-se mais parte do que era. No meu tempo de menino, o Brasil era remotamente uma parte do mundo em transformação. Que o mundo tem estado sempre em transformação, sobretudo nos últimos dois séculos. Não apenas nos últimos 50 anos, mas nos últimos dois séculos. De modo que a grande diferença entre o Brasil de hoje e o Brasil que inspirou os confrontos, no livro Casa Grande Sem Zala, entre experiências vividas, experiências para a época em que o livro saiu, o Aplaz, é um Brasil, esse de hoje, muito mais inserido no mundo ocidental em termos universais. Um Brasil que passou a receber muito mais de fora e a reagir muito menos de dentro para fora. O de dentro para fora constitui essa defesa de característicos nacionais que me parece muito importante em qualquer nação, em qualquer sociedade nacional. Mas que é difícil de opor a influências de fora para dentro numa situação não só brasileira, mas ocidental em geral, dos dias atuais. Em meio a todos os pensamentos, onde estamos, de onde viemos, para onde vamos, uma ponta de nossas raízes lusitanas combina bem. Já diziam os poetas, nossa língua é nossa pátria. Portugal assenta-se um pequeno país na casa da Europa, parece-se com Espanha, mas não é. Reparem nas fronteiras que cavámos ao longo de 800 anos. Através dos tempos, refugiados de toda a Europa vieram para este estreito pedaço de terra. E criaram este povo, que graças à sua língua, mantém ainda hoje uma coesão interna inabalável. O que é o nome da senhora? Irassema. Eu nunca pensei que essa senhora ia ter um nome indígena. É verdade, a deusa dos indígenas. Irassema que é o nome que índia nunca se chamou Irassema, né? Você sabe que o Zé de Alencar pegou a palavra América e retrabalhou a ordem das letras e criou o vocábulo Irassema. Para a alegria do nosso pensamento, podemos ler, graças à língua inabalável, Fernando Pessoa no original. Ele, que em seu heterônimo, Álvaro de Campos, escreveu assim, Começo a conhecer-me, não existo. Sou o intervalo entre o que desejo ser e os outros que me fizeram. Ou metade desse intervalo, porque também há vida. Sou isso, enfim. Cercados por espanhóis e mouros, foi no mar que encontramos o nosso cabelo. E aí descobrimos a nossa veia de marinheiro. A visão do Zinho não era bonita, não. Os portugueses, quando foram chegando, o Zinho fizeram um dedo no nariz, porque fediam demais. Tinha passado quase três meses sem tomar banho. E assim fomos ultrapassando as fronteiras do mundo. E para melhor o explorarmos, dividimos-o a meias com a Espanha. Mas enquanto os espanhóis demonstravam ser ombres de corrones, nós entretínhamos-nos a demonstrar como se usam os corrones del hombre. Quando os Zinho viram as facas, as tesouras, os facões, os machados, se encantaram. E assim é que, logo que os portugueses que tomaram banho, transaram com eles e começou essa fabricação de brasileiros, que foi uma beleza. E assim fomos acarinhando esta estranha família ao longo dos séculos. Mas afinal o Brasil não é colônia. Realmente o Brasil não é colônia no sentido convencional. O Brasil ainda é colônia portuguesa? Eu acho que vira de ser. Porque eu ingo a Deus e eles pertencem a nós. Então eu pertenço a senhora. Eu vi a si mesmo. Mas será que eu faço almoço, alguma coisa? Na época de Pedro Alves Cabral, Vasco da Gama, os portugueses ficavam aqui na Torre de Belém, vendo as caravelas partirem para o Brasil, para a África, para a Índia. Essa mania dos portugueses de sair navegando pelo mundo acabou misturando as raças e inventando gente que nem eu. Você tem alguma mulatice no corpo? Além da alma, claro. Tenho, tenho. Eu sou mulato. Meu pai é mulato. Meu pai era mulato, visivelmente mulato. Minha tia, minha juiz, irmã dele, era visivelmente mulato. Eu não sou mulato. Meu cabelo era mais enrolado quando eu era novo. Betânia estava falando isso outro dia também. Quando Betânia era menina, o cabelo dela era muito crespo. Depois dos 45 anos, ficou menos. Meu pai também ficou assim, com o cabelo mais mole. Mas a gente é mulato. A mistura está em nós como uma coisa intrínseca e gloriosa. E é muito bom que ela continue tão belamente. Só que os brasileiros pensam que no futuro não vai haver mais negro, porque todos os negros estão misturados com as brancas. Eles não sabem, não percebem, que na medida em que você branquize o preto, você também pretiza os brancos. Então nós estamos fazendo uma raça do futuro, morena, bonita, e o caminho para isso é mestizagem. Nós devemos dizer ao mundo, mestizem sim. Trânsito, como diferente, que isso dá uma humanidade melhor. A identidade da sociedade brasileira é uma identidade dialeticamente dividida e complementar. Eu acho que metade está em casa e metade está na rua. Em casa, a gente fala aquelas coisas que só se falam em casa. E na rua, a gente faz o discurso do politiquês e do economês que grande parte da população não entende. Eu acho que em casa nós vivemos no mundo da família, no mundo do parentesco, no mundo da comida, no mundo da grande amizade, no mundo do relaxamento e do descanso. Na rua, nós vivemos fundamentalmente com pessoas anônimas que a qualquer momento podemos ser presos pela polícia, interpelados pela autoridade e não conseguirmos aquilo que a gente quer. Tudo que dá prazer e tudo que é festa, a meu ver, e a minha tese, é que são tentativas de relacionar o mundo da família, o mundo da casa e o mundo da rua. Algumas pessoas, autores aí, dizendo que o Brasil está procurando sua identidade. Não está. Se é um país que tem identidade, identidade como brasileiro, é esse país. Nós não parecemos com nenhum outro. Se você pega um país como a Austrália, é fácil fazer uma Austrália. Você pega um monte de inglês, escocês, irlandês, italiano e joga no vazio da Austrália. E lá surge uma Inglaterra de Segunda. Aqui surge um povo novo, totalmente diferente. O brasileiro, que não parece com português, nem com negro, nem com índio. A unidade nacional brasileira tem de milagroso, porque é um país enorme, né? O homem do Amazonas, o homem do Rio Grande do Sul e o do Rio de Janeiro, no centro do país, pensam sobre as coisas fundamentais, pensam de maneira igual. Eu sou um brasileiro, um velho brasileiro, né? Uma família antiga. Ele fala que é muito difícil você dizer o que é que eu não tenho, né? Eu tenho todas as misturas brasileiras, né? Nunca houve realmente cidadania. As classes médias e superiores jamais quiseram ser cidadãs, porque o que elas buscam normalmente são privilégios. De interesse exclusivo, né? E individuais. E, por conseguinte, buscando privilégios, não tem maior interesse na busca de direitos. E os pobres jamais puderam ser cidadãos. Eu acho que essa deformação, que tem relação com a história do país, ela tem um papel extremamente forte na produção da vida política e nos comportamentos individuais. Eu, ainda que ingênuo e muito jovem, me acostumei ao Brasil ser descrito como não só o país do futuro, como não só o país mais rico do mundo potencialmente, como o país dos melhores arquitetos, dos melhores pilotos de avião, dos melhores isso, dos melhores aquilo, do melhor futebol e assim por diante. Um país de dimensão continental, mestiço, fortemente mestiço, de língua portuguesa, na América, no hemisfério sul, tem um dever de originalidade histórica, do qual é quase impossível fugir. A liberdade de criar é a liberdade mais difícil e a mais perseguida. Geralmente, a primeira liberdade de se controlar é a liberdade de criar. Eu não sei que tipo de emoção eu tenho com o Brasil. Eu sei de consequências concretas do que eu sinto pelo Brasil. Por exemplo, eu tenho dificuldade em morar fora do Brasil, embora eu já tenha morado muito tempo, às vezes mais de que ano, dois anos, já morei fora do Brasil, contínuos. Mas não consigo escrever direito, não consigo ser estrangeiro, eu tenho uma ligação que às vezes até me irrita com o Brasil. Um dia, na década de 80, a televisão americana fazia um documentário sobre o Brasil e veio ouvir o sociólogo recém-empoçado senador, Fernando Henrique Cardoso. A pergunta foi, qual o significado de desenvolvimento? O que é o significado de desenvolvimento? De desenvolvimento para quem? Under que circunstâncias? No caso do Brasil, há desenvolvimento no sentido de que a acumulação capital é lá. Então, progress, progressão econômica, a formação do que eu descrevo antes. Mas o que o custo foi, em termos de custos sociais, e quem pagou o preço para esse desenvolvimento? E a resposta é também bem clara. O controle do dinheiro foi impressionante durante 10 anos, e a reação militar foi crucial para esse processo. No outro lado, a imbalança na sociedade é também evidente. E, finalmente, o que os brasileiros estão conseguindo? Nós estamos conseguindo o que, provavelmente, os americanos estão agora refusindo, que é, a pattern de um estilo de desenvolvimento baseado no meio possessivo individualismo, orientação para o mercado, sem o balance de força de força compensando o overexploitamento, e assim, e assim, e assim, e assim. Então, estamos conseguindo o que estamos tentando evitar nos países mais desenvolvidos. E isso é, bom, é um tipo de, eu não gosto de dizer, tragedy, mas, em um nível, é uma tragédia, porque nós temos escolhas. É possível fazer um padrão de desenvolvimento diferente, para implementar um padrão de desenvolvimento diferente, e nós estamos apenas replicando, duplicando, o antigo estilo de desenvolvimento. O contexto dos países subdesenvolvidos, o Brasil é um dos poucos países que realmente podem considerar viáveis, viáveis no sentido político-social, porque a população é governável, não é uma população traumatizada por grandes ódios e cisões raciais ou políticas. É uma nação viável também no sentido econômico, porque a despeito de crises temporárias, como a crise energética, é um país cujos recursos naturais oferecem um grande elenco de opções. Não há, para o Brasil, nenhuma limitação à construção nacional. As limitações que podem advir serão limitações por nós fabricadas. Por isso, é importante que nós aprendamos a resolver pacientemente problemas do que a inventar engenhosamente problemas. Eu hoje estou convencido de que o insumo mais importante de progresso não é matéria-prima, não é riqueza natural. O insumo mais importante de progresso é a liberdade do agente econômico. O segundo insumo mais importante é a educação. E nós vivemos com esse mito das riquezas naturais. O que conta são as riquezas artificiais de tecnologia e educação num ambiente de liberdade. Porque nem a educação por si só resolve o problema. Os países da cortina de ferro tinham um alto nível de educação e estelaram porque não tinham instituições livres. Liberdade do agente econômico, liberalismo, é a grande solução para o Brasil. As duas outras soluções são o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto do Galeão. Como você imagina o Brasil? De filmes e coisas. Cervejas enormes, garrafas de cervejas enormes, tipo um litro, acho que é. Acho que o cérebro é úmido. Acho que as pessoas devem fazer imenso barulho na rua a falar umas com as outras. Devem ser tipo galinheiro. É verdade. As qualidades e os defeitos dos brasileiros são herdadas de nós. Melhor o sentido da tolerância, o sentido da fraternidade, o improviso. O pior, acho eu, é exatamente a falta de organização. Não foi ninguém que deu. Ninguém deu a abertura aos brasileiros. Ninguém deu a liberdade aos brasileiros. A liberdade é um dom sagrado do ser humano e do povo que nós conquistamos pela nossa própria existência. E não temos que agradecer coisa nenhuma a ninguém. Porque ninguém fez favor nenhum ao povo brasileiro. Então o povo brasileiro, na medida que assume o seu destino, eu acho uma coisa gloriosa, arrepiante, dá até uns arrupeios quando falo nisso. Mas essa é a verdade. Quer dizer, o dono daqui somos nós, somos o povo brasileiro. Otronost ou o povo brasileiro que não há um, nós precisamos ganhar temos mais de generic queda no seu destino, são o povo brasileiro. Então o povo brasileiro, isso é um termine crise, é só nomeahrieiro. Então o povo brasileiro, o povo brasileiro, que nunca caiuvel. É um termine Finanzistas, Legenda por Sônia Ruberti